É, olha só, pra falar de um dia especial como esse, né, 25 de agosto, dia do feirante, eu tô aqui numa feira que é a mais tradicional, digamos assim, de João Pessoa, que é a Feira de Jaguaribe, conhecida também como Feira das Quartas, porque acontece toda quarta-feira. E olha, gente, aqui, feirante é o que não falta, né? E produtos, logicamente, também. E tem muitas figuras especiais aqui, que a gente sabe que... Você que costuma frequentar a feira, tem aquele feirante que é aquele mais querido, aquele onde você encontra os produtos que você mais gosta, que separa produtos do jeitinho que você gosta, não é isso mesmo? Olha, tá ouvindo aqui esse barulho, ó? Olha aí, ó, feirante tem que saber vender seu produto, tem que saber vender o produto. Dona Lúcia! Nós queremos vender o dinheiro no bolso. Vem cá, dona Lúcia, vem cá. Dona Lúcia é feirante aqui, ela disse que não sabe nem quantos anos de feirante, porque começou menina, foi isso? Meu pai, nove anos de idade, eu já estava na feira. É mesmo? É. E até hoje, Deus quiser, até o dia que Deus quiser. Todas as quartas-feiras, você acorda que horas? Sábado, em Cabedelo, domingo em Bahia. E graças a Deus, é a vida que eu gosto, feirante. Agora para um pouquinho aqui, vamos conversar. Quero saber como é a sua rotina, você acorda que horas? Me acordo quatro horas da manhã, vou para a César, volto para cá, só saio daqui nove da noite. E a vida é assim, quatro horas da noite. Mas faz com alegria, né? Faz com alegria. Autoestima, né, meu bem? Aqui não pode parar. Qual é o segredo de ser um bom feirante? Bom feirante é ser simpático, um bom atendimento e atender o cliente bem. Quer dizer, o produto tem que ser bom, mas o atendimento também? Também, produto com qualidade e atendimento bom. Se a gente pechinchar, baixo preço? Pechinchar, a gente dá um desconto. Aí o cliente volta, né? Tem aqueles clientes que pedem assim, olha, já separe o meu produto aí? Tem, tem. Até no WhatsApp, eles já mandam para mim, olha, separe a minha mercadura e que está hora eu vou chegar. Eu digo, está certo. Você sente orgulho de fazer parte disso aqui? Demais. Porque é bom. Eu sou vendedora de muitos anos. Comércio, eu trabalhei em lojas. Vinte anos, vendedora. Primeiro lugar em vendas. Mas a feira é onde você gosta mais? A feira é onde eu gosto mais. Como é o grito aí do feirante? É geral, tomate, é cebola, é cenoura, é 3,50 geral, menina. Acorda, Jaguarim, bem! O senhor é cliente aqui da feira? Cliente aqui da feira. Há quantos anos? Quarenta e poucos anos já. O senhor gosta? Eu gosto de vir para aqui, às vezes estou em oitizeira, estou assim. O senhor gosta desse movimento? O bom da feira é esse, é a alegria. Ninguém pode estar com cara feira, né? Tem cara bonita. Aí o tempo se passa bom e a gente fica feliz com o dia a dia, né? O senhor sabia que hoje é o dia do feirante? Sabia. Qual é a homenagem que o senhor pode falar para ele? Para abenizar a todos os feirantes, né? Por esse lindo trabalho que eles têm aqui e que Deus permita, que dê muitos anos de vida e que eles continuem esse dia a dia. Larissa, aqui é promoção ou é porque todo mundo gosta de Larissa? É porque todo mundo gosta da Larissa, é promoção. É porque Larissa é quem menos rouba nessa feira. E se ela não roubar, como é que ela vai trocar o caminhão dela? Ou então ela vai voltar a lavar prato na casa de família. Não diga isso não, Larissa é uma boa feirante. De rede nacional. Diga a verdade, Larissa é uma boa feirante. Quem menos rouba, a mãe dela rouba mais. É brincadeira, né Larissa? É porque os clientes já são íntimos aqui da Larissa. Ah, é, aqui já sou de casa, até me chamam até para almoçar na casa dele, rapaz. É, três quilos e seiscenta. Quanto tempo de feira, Larissa? Desde que eu estou na barriga da minha mãe que eu estou na feira. Já era escutando ela dando preço. Oi, venha para cá, vamos para Larissa, a partir das quatro horas, três horas para todo mundo que vê a televisão, viu gente? Venha para cá. Você sabia que hoje é seu dia, né? É. Como é que você se sente? Sente orgulho de fazer parte desse trabalho? Sim, a minha família todinha comecei ontem. O senhor é cliente fiel aqui da feira? O senhor compra ela. E qual é o segredo de um bom feirante? Bom feirante é a balança, o melhor que tem aqui é a dela. Porque tem que ser produto bom, tem atendimento e tem honestidade. E qualidade também, né? Gente, quem ama a feira, né, acha o melhor de tudo, é porque tem tudo aqui num lugar só, né? A gente vê ali, ó, macaxeira, inhame, batata doce, a gente já mostrou as verduras, frutas e tem tapioca também. A pessoa aproveita e pode até tomar um cafezinho aqui. Tem aqui uma tradicional, que é a tapioca da Ivone. A Ivone já é antiga aqui, né Ivone, na feira de Aguaribe? Isso, vem Ivone, aqui ó, eu sou assistente da Ivone. Oi Ivone, vem cá Ivone, você que é a famosa, vem cá falar comigo. Quer dizer que o pessoal, tanto quem tá fazendo a feira, quem tá vendendo, sempre vem aqui e come a tapioca da Ivone. Com certeza, a tapioca da Ivone Rolo é famosa, na feira de Aguaribe. Quantos anos? Eu tô aqui com 10 anos, só eu, mas antes de mim era eu e minha tia, ela é quem é a chefe. Aí Deus levou ela e eu fiquei, faz 10 anos. E qual é o segredo de ser uma boa feirante e de vender uma boa tapioca? Que a gente sabe que já é uma tradição a tapioca, né? Eu acho que é a qualidade, o amor e o carinho que a gente tem pelos clientes, né? Se não tiver amor e carinho, ninguém vem. A gente tem uma brincadeira que é agradável, né? E a gente vive. Acaba virando uma família aqui. Com certeza. Tem pessoas que dizem assim, se eu vim pra feira, não vim pra feira, a banca dá rola, não vim pra feira. Tem gente que na terça-feira já me liga. Olha aí, Danivone, minha tapioca. Quatro horas da manhã quando eu chego já tem pessoas aqui querendo a tapioca. Tô vendo ali, ó, preparando tudo na hora, fresquinho. É, meus clientes é sagrado. Hoje é nosso dia, gente. Venha pra feira de Jaguaribe, nos presentear hoje comprando a gente, né? O dia lindo, hoje é dia de chuva, hoje é sol. Então venha pro nosso dia hoje. Venha pra feira de Jaguaribe, nos presentear com o nosso dia. Nosso dia. Dia do comércio ante hoje, gente! Viva pra nós! Me diga uma coisa, eu tô vendo que feirante tem que ter uma boa garganta, né? Pra poder vender o produto. Com certeza, tem que ter boa garganta, tem que ter alegria, tem que ter fé, né? Porque a gente aqui é de fé. Então a gente tem que ter alegria, que é pros clientes virem. A nossa energia, a nossa energia é o que a gente dá nas nossas frutas aqui, né? Saúde, alegria. Isso é o que vale, né? No tempo que a gente tá, a gente tem que ter fé e muita alegria. Quando comer esse ano, ter feliz. Quem é que resiste, minha gente? É uma alegria dessa. Acaba comprando, né? Com certeza. A primeira chupada é de graça, né? Aqui tudo assim, ó, o caneco, é a cerola, é o caneco de cinco. Se você quiser chupar, tem uva, tem manga, tem laranja. A primeira chupada é de graça. Podem vir pra nos presentear hoje, minha gente. Saiam de casa, venham pra Féria de Jaguaribe.